Atenção você que está tendo problema com o peso, seu peso está fora dos padrões, ou seja, você está gordinho, você está gordinha, está com excesso de gordura corporal, quer emagrecer, quem sabe você está fazendo uma dieta ou não está fazendo uma dieta. Vou apresentar para você aqui hoje uma substância que pode ajudar você no controle do peso, tá? Essa substância, ela é estimulante, se ela é estimulante, ela produz mais energia, consequentemente você gasta mais calorias, queima gordura. Ela também é inibidora do apetite, ela inibe o seu apetite, ela melhora a sua concentração e a sua cognição. Olha que legal, atua também no cérebro, muito interessante para quem está querendo perder peso, porque perder peso não é só eliminar gordura. Muitas pessoas estão acima do peso, mas o problema está aqui nos neurônios e essa substância pode te ajudar no quesito sistema nervoso central. Essa substância tem muita gente que usa ela como pré-treino, é, para ir para a academia. Uma outra coisa, ela melhora também o seu humor, é usada até mesmo no tratamento de depressão. Essa substância é derivada de uma planta, ela é um fitoquímico. Além dessa substância inibir o seu apetite, ou seja, você não vai ter tanta fome, ela também tem um poder de saciedade, ou seja, o pouco que você come, você vai comer mais pouco, consequentemente você vai ficar mais saciado, como se você tivesse comido muito. Então é muito interessante essa substância e lá vai o nome da substância para você, tá? Isso aqui é só manipulado em farmácias de manipulação. Não tem como você pegar um alimento que tem isso daqui, porque a concentração vai ser baixa, tá? Essa substância, por exemplo, ela está presente na laranja amarga. E ela está presente também nos brotos da cevada. Quando os grãos de cevada brotam, ali tem uma concentração muito interessante dessa substância. Mas o melhor mesmo é você manipular. O nome é cloridrato de ordenina. Cloridrato de ordenina. Então, geralmente se usa 25 miligramas dessa substância, tá? Então você procura um profissional da área da saúde natural aí para se informar, ou um profissional da fitoterapia para você ter um esclarecimento, digamos que completo, para você usufruir dos benefícios desse fitoquímico. E se você quiser se tornar um profissional da área da saúde natural, aprender tudo isso daqui, é só você fazer o curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, curso de naturopatia. É um curso profissionalizante, tá? Você vai botar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. As aulas são online e também as aulas são ao vivo. No final dos dois anos você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode trabalhar na área da saúde natural como um naturopata, porque a naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. E eu faço um alerta para você porque a Indústria da Saúde Brasil está em todo o mundo, porque onde tem internet você pode fazer um curso de ensino à distância de naturopatia. E tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos. Faça o intensivo. Existem cursos intensivos na Indústria da Saúde Brasil. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar o tempo integral que for ali, tá certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde. A mão! A mão! E aí